Estou aqui pra dizer que perdi a promessa com a Ellen Troquei o iPhone por um Nokia N8 Vou mostrar aqui pra vocês Ellen, se estiver assistindo esse vídeo A gente vai na interativa e eu vou te pagar seu lanche Câmera com flex de senão, vou mostrar ali pra vocês Flex Deixa eu ter que ligar É difícil apertar por causa dessa capinha Possui 16 GB de memória interna Slot para micro SD de até 32 GB A memória total não pode passar de 48 GB Com 16 GB interno e 16 GB externo É capacidade para baixar todos os aplicativos gratuitos e pagos da Ovi Loja Olha lá Vou mostrar pra vocês a Flex Zenonkri Mostrar a mensagem Vou ligar pra Xexão aqui A men 스타la A menina A menina A menina A menina A menina O que é isso? Aqui. Nectar.